O dado hoje não é só essa preocupação, assim, na parte da segurança, mas porque dados são importantes para a empresa, né? Porque isso subsidia muitas estratégias para vocês, até para pensar em canal de venda, né? Qual é o canal que está melhorando aqui? Qual é o canal que está pior? O que é que a gente tem que reorganizar internamente para melhorar? E aí eu queria entender de você como está sendo essa gestão de dados aí para a IES, em termos de voltar esse orçamento para o físico, para o digital, para a gestão completa, eu queria entender de vocês como é essa estratégia. Uma pergunta bem complexa, né? Envolveu muita coisa, né? Temos tempo. Bom, em relação à gestão de dados, o que fala de LGPD, o bom é que a gente já veio se preparando há muito tempo, né? Apesar da legislação ter sido prorrogada, a gente já está em compliance há bastante tempo em relação à LGPD, né? Mas só um parêntese, a LGPD não é apenas questões relacionadas ao sistema, né? Tem coisas, inclusive, que a gente às vezes nem pensa, mas, por exemplo, tem papéis que estão no nosso DP que podem não estar em compliance com a LGPD, de coisas que a gente solicita dos nossos colaboradores e que a gente arquiva por um prazo maior, tempo, ou que não está bem guardado, ou que está com acesso a qualquer um que chegar ali e meter a mão na pasta da pessoa, né? Então, são os dados sensíveis, né? Mas, tirando isso da frente e falando uma coisa relacionada à gestão de dados, o nosso maior desafio hoje é a finalização do nosso Data Warehouse, que a gente concentra ali todas as informações que vêm de todos os sistemas que a gente tem. Porque são vários sistemas, cada sistema faz uma coisa diferente. E a gente está finalizando o Data Warehouse para poder colocar todos esses dados num único banco de dados e a gente tem um BI, né? Para poder, dali, extrair todas as informações que são necessárias e, principalmente, impulsionar campanhas, para qual caminho a gente quer ir, em relação ao canal. Praticamente, a gente virou muito... A gente tinha um investimento muito forte em mídia off e está praticamente tudo na mídia on, né? Então, porque a gente consegue quantificar melhor... Porque, muitas vezes, a gente fazia um outdoor... Tá, quantas pessoas foram na loja por conta daquele outdoor? Tá, quantas... Já no digital, a gente consegue saber daquela campanha quanto está sendo o retorno do investimento, né? Então, o dado, mais do que nunca, está sendo fundamental na decisão da melhor estratégia de colocar o capital para retornar.